Será que ela tá assistindo essa live? Será que ela não tá assistindo essa live? Vai lá, toma aqui, eu não posso falar, você vai esparrar o número também, aquela hora eu falei, eu esqueci. Você falou? Eu falei o do cara, eu da ex, né? Mas aí, não, da ex eu só digitei, não falei não. Tá bloqueado, inclusive, aqui, viu? É, eu bloqueei. Ó, pra quem quiser lançar aí, ó, tá bloqueado no celular e nas redes sociais. Tá tudo bloqueado, tá tudo bloqueado. Bora ligar, Pedro? Você liga ou eu ligo? Então vai, ó, já tá na ficha. Vamos saber o outro lado da história. Afinal, a gente ouviu um lado da história. Mídia imparcial que somos. Tem que ver a outra versão. Vamos ouvir a outra versão, então já tá no vivo a voz. A versão oposta. Como é que tá bom? Aí, ó. Você tá ligado? Aqui eu vou ter que usar isso. Paralelo. Alô? Alô, o que é? Oi, Yasmin? Quem tá, o que é? Yasmin, quem tá falando aqui é o Pedro do programa Moqueca Podcast, tudo bem? E botei errado aqui o áudio, desculpa. Yasmin, a gente tá no programa ao vivo agora. A gente tá aqui com o Natan Vitor. Você conhece o Natan? Ah, não. Não conhece? Não conhece? Não sei. Vai te falar. Então, a gente tá aqui ao vivo. É... Pra esclarecer uma situação que aconteceu recentemente, né? Hoje, mais precisamente, né? A gente ainda não tá meia-noite. E o público achou que seria interessante ligar pra você pessoalmente pra esclarecer esse negócio. Parece que houve um desentendimento, né? Em relação... Pode ser agora? É, pode ser agora. Não? A gente quer saber o teu lado da história, Yasmin. A gente quer saber o seu lado da história, que o Natan falou aqui. O lado dele, a gente quer saber o seu lado da história. Porque somos uma mídia parcial. A gente é uma mídia imparcial, não é verdade? Entendi. Qual a parte dele? Qual o lado da história dele? Não, a gente quer saber... A gente quer saber por que que rolou a treta, por que que você postou aquele livro hoje. A gente quer saber por que você avastou, Ricardo. Calma, escute cada vez. Escute cada vez. A gente quer saber por que você faz todo, Natan. Ele tá aqui do lado. A gente tá ao vivo, diretamente pelo Moqueca Podcast. Liga aí no teu YouTube. Deve vir 45. E assim, ele tá aqui do lado. A gente queria saber o seu lado da história. Então, minha sua ideia foi... Foi porque simplesmente... Assim, quando eu perdi o meu celular, eu vi quem era quem, né? Pô, Natan, a pessoa é de boa pra caramba. Mas tem seus defeitos, entendeu? Que pra mim já não tava dando mais. Me tratava com muita ignorância. Direto ele ficava com muita ignorância comigo na frente dos outros, gritando comigo. E, pô... O Jesus fica aguentando essas paradas. Tendo que tudo que eu fazia era benefício pra mim e pra ele. Não era nada só pra mim ou nada só pra ele. Era ambos os lados. Ele se ajudava. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Então, eu achei até parte da parte dele, ele faz as paradas aí na internet, entendeu? Como se ele... Pô, só ele fizesse essas paradas pra mim, sendo que... Tudo que ia acontecer era ambos os lados. Tudo que era benefício pra mim era benefício pra ele. Então, você acha que o que ele falou aqui no programa hoje não convém? Não é verdade. Então, não sei o que ele falou, porque eu não vi o programa. Pô, mas... Eu perguntei qual é o lado. O melhor programa do mundo se você não tá assistindo, Yasmin. Você já foi podcast pior, viu? Eu tava dormindo, moço. Ah, Yasmin, você tá forçando a nossa amizade, Yasmin. Pô, eu tava começando a gostar de você. Agora eu já tô ficando bolado. Mano, calma, tem como conhecer a gente. Não, nem como ainda. Não, vem com essa historinha de conversa afiada pra cima de mim, não. Se liga. Bom, tem lugar. A parada do celular te ajudou? Agora eu te fazer uma pergunta. A parada do celular te ajudou mesmo a conversa afiada? Ele ajudou sim, mano. Então, por que você tá com raiva? E por que você tá com raiva, então? Ué, eu fiquei com raiva porque... Tipo assim, quando eu perdi o celular, eu vi que ele não deu muito importante, sabe? Tipo, ele ficou brigando com vida até quando eu perdi o celular. E tipo assim, eu não tava falando ajuda em dinheiro. Eu pedi pra ele divulgar a parada pra mim. Ele negou a divulgação pra mim, entendeu? Eu só pedi pra ele postar pra me ajudar a conseguir fechar a parceria do celular. Eu fiquei bolada só por causa disso. Nenhum momento eu pedi pra ele comprar o celular igual o povo que tá falando aí pra mim. Quanto que eu pedi a ele pra ele comprar o celular pra mim? Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Aí é uma dúvida minha, tá, Yasmin? Você me desculpa se eu estiver sendo muito invasivo. Ele te ajudou, né? Com uma certa grana, né? Em relação ao celular, né? E sobre essa divulgação, pelo que eu entendi, era uma divulgação pra um terceiro, né? Que estaria ajudando com desconto no seu celular, não é isso? Sim. Você não acha que talvez ele teria outros meios mais pra frente de conseguir esse celular se ele tivesse um pouco de paciência pra você ter esse celular? Ou você acha que não? Porque assim, o Natan já tá muito tempo na internet. Ele conhece bem sobre esse meio, né? Tá há muitos anos no YouTube. Tem uma certa quantidade de seguidores no Instagram também. Você não acha que talvez ele pudesse ter outros meios pra conseguir esse celular? Então, pelo que eu vi, Eu acho que... Sei lá, se ele tivesse mesmo ter feito isso, ele ia ter feito antes, né? Esse negócio, até porque ele salvou só agora, esse negócio da rifa. Eu ia ficar esse tempo todo sem telefone? Era o único jeito que eu tinha. O que custava ele ajudar? Eu ajudei da forma como podia e tava tentando ajudar de mais formas. Só que ela não tinha paciência pra esperar. Essa é a questão. Eu não tenho culpa dela perder. O rico acho que ela não ouviu. O que que acontece? Ela não teve paciência de esperar. Um cara que fez uma ajuda pra ela, mas mais pra se ajudar do que ajudar ela. E ela não tava entendendo. E ela tava dando uma mídia pro cara, que ele tava exigindo uma mídia, que era pra ele não dar um desconto, e sim dar um telefone novo pra ela. E ela não tava entendendo, certo? Natan, eu entendi. Não, você não entendeu não. A ideia que você tava dando no grupo lá da rádio, da rádio não, da vaquinha, era o quê? Era eu comprar o telefone de Machado, porque eu não tinha condições nenhuma de comprar o telefone dele. A única coisa que tava no meu alfão era pegar essa parceria. E a única coisa que eu te pedi ajuda foi pra você divulgar o negócio do telefone pra mim. E o que que você falou? Não, não vou divulgar. Não, eu não divulguei, porque eu valorizo o meu trabalho. Se você não valoriza o seu, porque foi muito fácil pra você ganhar 30 mil seguidores. Pra mim, 30 mil seguidores demorou mais de anos. Pra você foi dois meses, três meses, entendeu? Aí você não entende. E você dar 10 mil seguidores pra alguém é um valor de um telefone do que você queria. Não era de um desconto, tá ligado? E você não entende isso, porque você tava sem celular e com pressa. E exigindo o celular do mesmo que você tinha no momento que você tava pedindo ajuda. Sacou? E não é assim que as coisas funcionam. Só que você não entende. Tem que ser do seu jeito e do jeito que você quer. Aí não é assim que as paradas funcionam, né? E as pessoas que te ajudaram, você virou as costas. Isso aí todo mundo sabe. E você vive falando mal das pessoas que estavam te ajudando. E no momento que você escutou um não, você não soube escutar esse não, tá ligado? Se não foi um sim pra você, não tá bom. Não tô entendendo direito da palavra, velho. Eu só quero que você pare com esse asme, de ficar falando mal dos outros, que só te ajudou, tá ligado? Parece que a gente nunca fez nada por você. Sim, velho. Olha só o Instagram, o que você viu postando, falando sobre. Só você analisar. Ué, eu falei mesmo que muita gente aí falou que o quê? É isso, é isso. Quem faz o bem pras pessoas sempre sai como errado, velho. É isso, eu entendi já. Tá tudo bem. Sai como errado não, Natan. Foi por isso que eu me afastrei de você, mano. Por isso que eu... É porque eu sou ignorante e sou ruim, né, Yasmin? Eu fui insator com você, né? Você nunca para por olhar o lado dos outros, mano. Por isso que eu me afastrei de muito bem. No momento que eu estava no meu pior momento, precisando de ajuda, eu tive que te ajudar, velho. Eu não saí como errado. Quantas vezes... Quantas vezes eu comecei a você, Sopinho? Como é que é? Quantas vezes ignorância é sua, eu tive que aturar? Quantas vezes... Por isso que eu me afastei de você, mano. Só olho do seu lado. Show, show. Tudo que você fez pra mim, você sempre jogou na cara, mano. Quando eu jogo na cara as paradas que eu faço pra vocês... Deixa eu falar uma parada pra vocês. Quando a pessoa faz as coisas de coração, não joga na cara nada que você faz, não. De Deus, temos por sempre. Tá bom, Yasmin. Eu posso falar agora? Posso falar? Posso falar? Quando a gente faz alguma coisa pela pessoa, jamais é pra jogar na cara. Só que quando a pessoa não reconhece o que a gente faz, a gente tem que falar o que fez pra pessoa entender. Aí a gente tá jogando na cara, certo? Vocês concordam com isso? Então, filho, até quando a gente tava... Então, beleza. Não, Yasmin, eu nunca fiz nada por você, BotaFé. Você tá certa. Eu nunca fiz nada por você. Você tá certa. E eu não tô jogando na cara. Não vou jogar na cara. Os meninos, nunca fiz nada pra ela. Ela tá certa, beleza? Aí se ela quiser falar que eu fiz alguma coisa, já é parte dela. Eu nunca fiz nada por ela. Meu amor, que nem o momento eu falei que você nunca fez nada pra mim. Tá vendo como você é, mano? Que momento eu falei... Só que você faz diferente, Yasmin. Você faz diferente. pelas coisas que você já fez pra mim. Só que você fala de uma forma como se só você tivesse me ajudado, mano. Foi uma mão na mão na outra. Aí eu te ajudei e você me ajudou. Simplesmente é isso. Não, não, não. Você tá errada. A ajuda que eu te dava, um milhão de pessoas queria. Agora, a ajuda que você me dava era o mínimo, velho. Era o mínimo. Porque você aparecia. Então, você mais se favorecia do que favorecia, tá ligado? E você não sabia reconhecer, Bota Fé. Você não foi nada. Não. A ajuda que você me deu, várias pessoas querem me dar. Tá ligado? Eu mais te ajudei do que fui ajudado, mano. É realidade. Eu falo mesmo. Tá bom. Se for me, tá vendo como você é por isso. É à toa que todo mundo se afastou de você, tá ligado? Ai, ai, ai. Mas é isso mesmo, pô. É, pô. É isso mesmo. Agora você mete marcha daí, pô. Eu já te ensinei tudo que você precisa saber. Eu tô fazendo. É, eu já te ensinei tudo que você precisa fazer. Te dei um hype maneiro. Agora você se vira. Você só fala de uma forma como... Caraca, velho. Na moral. Pô, no momento que eu tava precisando de ajuda, eu te ajudei sem poder te ajudar. E você não reconhece, tá ligado? Cadê você comigo agora no meu momento difícil? Você se afastou. E eu só afastei de você porque você se afastou de mim, tá ligado? Natan, eu me afastei de você. Eu falei o porquê que eu me afastei de você, mano. Eu gosto de você pra caramba, mas você paga... Porra nenhuma. Quem gosta não faz as atitudes que você tem. É, eu precisava da vida de você. 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 Só que você não entende, mano. Você não entende. Você não entende. Você se ilude muito por... Ai, 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 ai. Yasmin, do momento que eu tiver que te cobrar alguma coisa, eu conversei com você várias vezes, eu te dei um gelo de 30 dias... Ai, ela não escuta, viado, tá vendo? Ela não escuta. Ela não sabe escutar, tá ligado? Ai, a gente tenta conversar, depois a gente não conversa e só afasta. Por isso que eu me afastei. Eu tava no meu momento difícil também, mano. Você acha que eu sou... Sou um inferno toda hora? Não, você é humana. Eu tenho um modo espiritual também pra adivinhar que você tá mal, não. Você sempre tá rodeado de gente aí. Eu vou pensar o quê? Pra que você vai pensar de mim? Não, mas você tá certa, Yasmin. Eu que sou ignorante. Yasmin, sim. Eu só posso falar isso, mano. Você tá certa, você tá certa. Eu só posso falar isso. Cuide louco, mano. A gente é um programa de humor. A gente tá segurando muito pra nos zoar a situação, tá ligado? A gente brinca pra caramba. A gente sabe que é um assunto sério. Então a gente tá se segurando. Ah, 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 ratinho. Mas eu queria agradecer profundamente pela sua disponibilidade. Atender o telefone, tentar conversar aqui, tá bom? A gente entende que todo mundo tem seus dois lados. E é isso. Beleza, Yasmin? Beleza, boa noite. Tá, agradeço. Agora eu queria saber se tem volta. O relacionamento de vocês, pô. Puta. Perguntei, desculpa. Não tenho nada com ele, não. Não, mas assim... Amizade, cara. Ah, Yasmin, não mete essa. Se ele tivesse solteiro, você solteira. Você dava uma nova chance ao nosso amigo ou não? Nova chance de quê? De ter um relacionamento, sério, pô. Você é uma menina bonita, um cara bonito. Você é apaixonada por ele. A gente sabe. Pergunta de J.C. E aí, Carlos Alberto? Carlos Alberto. Vocês são amigas aí, cara. Eu e o Chico Carlos Alberto. Vocês são amigas? Amiga é só uma palavra muito forte, gente. Ó, ela te defendeu aqui no podcast, hein? É, e ela tá com ela. Ó, ela te defendeu aqui no podcast, só queria que você dizia isso aí, tá? Não, claro, tipo, amigos é uma palavra, tipo, você tá muito junto com a pessoa. Minha parte tem um pouco de ruim pra gente. Só que eu gosto dela pra caramba, entendeu? A gente é... Oi, eu te defoou. Canta a música dela, então. Canta a música dela. Isso é uma brincadeira que a gente tem um podcast aqui. Andy e Yasmin, seguinte. Obrigado por ter tido essa disponibilidade. Eu acho que a gente ainda vai voltar pra The House 027 quando ela voltar aqui. E vocês vão ser muito felizes ainda. Tá bom? Ai, ai. Agora a gente vai fazer a última pergunta, Yasmin. A última. O quanto foi importante a sua participação no canal do Natal? Fala aí. De 0 a 10. Oi? Fala de novo. O quanto foi importante a sua participação no canal do Natal? De 0 a 10. para a sua vida profissional. Você está dizendo o quanto ele se me ajudou? Não. O quanto foi importante a sua participação lá, assim, para a sua profissão hoje. De 0 a 10. foi uma ideia. Foi muito importante para mim conhecer pessoas, sabe? Muito boas, sejam seus momentos bons. Só que... É tempo nos... Porque por causa dele, a gente tem que ser afastado. Mas se fosse comentário e até hoje eu fui com ele. Mas... É isso, Yasmin. Obrigadão para a sua participação. Você participou do quadro Arquivo Confidencial. Ó, o Fausto está falando aqui para você. A partir de agora, galera. Às 10h20 da noite. Obrigado por ter participado do Arquivo Confidencial, Yasmin. Tá bom, Yasmin. Obrigado. Fica com Deus, tá? Beijão. Tamo junto. Sim. Tchau. Tchau.